Bem, promessa cumprida, não foi o 911, eu sei, mas... Então, o que é que sentes? Tudo bem. Estou arrebentado, nem sequer troquei roupa, como vocês podem ver. Ok, eu tenho o contrato. Estamos aqui no semáforo, Cota está a rir à toa. Oh, damn! Estava um gajo a olhar e ele disse, ah, não, não, não. Aprei, aprei. Ficou-nos a porta na cara. Eu queria dar uma lembrança de acha. Outra coisa que eu vou desmistificar sobre a Alemanha. Bonjour, monsieur. Como é que é, meus docs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Chegámos a Lyon, uma cidade lindíssima na França. Decidimos parar por aqui para almoçar, passear um bocadinho, antes de irmos para Namburg ver do Porsche. Só tive problemas em dormir em andamento, mas de resto está fixe. Estou comendo a roupa de ontem, estou-me a sentir um bocado porco, mas também não queria estar a trocar de roupa agora, estando a suar todo. Oh, já está. Já está em modo avec. Bonjour! Vamos agora encontrar um restaurante para comer qualquer coisa, apreciar aqui um bocadinho esta tarde aqui em Lyon, e vamos arrancar para Namburg o mais rapidamente possível. Calem-se! Vamos almoçar. Tivemos que estacionar no outro lado do carro, porque estava um gajo a olhar moé com armoeda estranho, e ele estava a andar como se fosse chamar alguém. Como vocês sabem aqui nestas zonas, os roubos são tipo a toda hora. Então nós por segurança viemos para o carro no outro sítio. Bem, encontrámos aqui um restaurante para comermos, vai ser aqui o Pops Café. Você não fala francês? Não. Bem, nós íamos nos sentar aqui, pedimos uma mesa para cinco, estavam aqui os locais, só que eles expulsaram os locais para nós nos sentarmos aqui, porque éramos cinco. Eu me di um bocado mal, não vou mentir. Eu me di um bocado mal, mas que são... Quando chegas à mesa, em França, trazem-te sempre uma garrafa d'água sem rótulo, que é a água da tua comida. E essa água não se paga? Já. Nada. Ou seja, é prostituível. Prostituível? Como assim? Se é portável. Se é portável é prostituível. Rui, já provaste cerveja? Não. Pão fanto super. Isto nem é sagres, sabe? Isto é misto de bolo. A sério? Já. E tu, gostas de sagres? Não. Na minha cara posso já estar a tentar perceber o que é que eu vou achar disto, não é? Comer-te-pedir médio. Não está médio? Sabor. Deserto. Está a ser extremamente difícil de comer bem na Europa. Sinceramente até um bocado degradando. Bem, tenho a dizer que realmente esta cidade é muito bonita. Cidade de Lyon. Mas mais bonita ainda é quando ganhamos na Leonbet Casino Online, porque este aqui é o patrocínio deste vídeo. Portanto, se tu gostas de apostar, vai aqui ao link fixado nos comentários para teres dobro do depósito até 500€ ou mais. 250 rodadas grátis são nada mais nada menos do que jogadas gratuitas em certas slots. Ou seja, vocês têm 250 tentativas para fazerem dinheiro sem qualquer risco. Tem o link na descrição e nos comentários. Boas apostas. Só para melhores 18. Mano e Joel, não para quem é casa. Joel, não para quem é casa casa. Nunca estive numa Fnaca em França. É a primeira vez, mas estou com expectativas altas. Espero ser uma loja mesmo grande. Ok. Pessoal, isto aqui tem mesmo wade up easy. Che, Fnaca grande. Damn! Ah, cabra é fixe. Essa é boa para foto. Essa é a A7R. Qual é a diferença? As Sony's mirrorless são divididas em as híbridas, as para fotografia e para vídeo. A Saga A7 é as híbridas. São tão boas para foto ou para vídeo, mas essas câmeras não são excelentes em nada. Ou seja, são só boas nas duas. São híbridas. Depois tens as A7Rs. A7R 4, A7R 5, etc. São excelentes em fotografia. Estão mesmo preparadas para fotografia. E em vídeo, já são um bocado mais podres. E depois tens as câmeras. A7S, que são as câmeras já em stroides para vídeo. E é assim que são divididas as câmeras Sony. Ok, já deu para perceber que isto aqui tem bem de piso. Vamos só o bazar. Vamos fazer a última paragem aqui no Outlet. Vamos só ver o que é que eles têm por aqui. Vamos fazer para concreto para o pessoal. Não me apetece entrar. Vou explicar o porquê de nós estarmos a ir embora e não entrarmos nesta loja. Primeiro, os franceses são muito arrogantes e mal educados. E estávamos aqui a chegar e entretanto íamos a entrar na loja. E entraram dois portugueses, por acaso. E ela dizia, ah, não, não, não. Après, après, after, after. E deixou-nos a porta na cara. Parámos aí um bocado, esperámos. Entretanto ela veio cá fora outra vez. Ela, ah, eu, podem vir já. E dois e eu. Ah, agora estamos a conversar. Espera. E ela esperou. Foi lá para dentro. Entretanto, nós já temos prontos para entrar. Viemos aqui. Estamos aqui na porta. Dei uma olhada lá para dentro. Nada. Então vamos embora. Antes de irmos embora, eu queria dar uma lembrançada a Acha porque ela ama flores. Então vai escolher uma flor porque nós não podemos ir lá muitas porque vão murchar na viagem. Portanto, escolhe lá uma flor. Uma raizinha. Fez uma raizinha? Então vamos lá buscar uma rosa então. Ok. Então são dois. Estão fozinhas. Vá, vamos lá embora. Legal. Bom dia rapazes. São neste momento 7 da manhã. Chegamos. Finalmente. Foi uma viagem extremamente longa, extremamente cansativa. Estou todo arrebentado. Nem sequer troquei de roupa. Como vocês podem ver, estou num estado mesmo lastimável. Vamos dar agora check-in aqui no hotel. Porque daqui a meia hora, vamos ver o Porsche. E vamos falar com o Sebastián. Que é o gajo com quem nós combinámos ver um Boxster S. Não é o Alessio. O Alessio queria roubar. Então vai lá então dar check-in. E com sorte ainda vamos ao pequeno almoço do hotel. Quando dê-me, por favor, o seu avanço e o seu segmento. O segmento. Por favor. Bem, vamos ao pequeno almoço. Já estamos atrasados para ir ver o Porsche. Não sei se isso vai dar bom sequer. Porque o gajo já é todo esquisito. Então se nós nos atrasarmos. Pronto, vamos comer muito rápido. Vamos só ver como é que é o pequeno almoço. Vejam B-roll da comida. Mano, vocês não vão acreditar nessa fruta. De longe da fruta mais fresquinha que eu já comi saborosa e doce. Tá sério? Juro. Mano, estou aqui a comer isto. Isto aqui é um iogurte grego com aquela cena que eu tenho em cima do cheesecake. E meti aqui um bocado de granola com chocolate e isso sabe mesmo muito bom. Olha o ovo perfeito. Bem, tivemos que ir tomar um banho muito rápido, tomar um pequeno almoço como vocês viram. E agora estamos a caminho de ir ter com o Sebastian que tem o Porsche. Pessoal, vocês vão tão bem a ver o choque térmico que é vir aqui para a Alemanha. Aqui está um frio, uma umidade mesmo horrível. Nós nem viemos preparados para isso. Outra coisa que eu vou desmistificar sobre a Alemanha é que nós todos temos uma imagem da Alemanha como um país onde tem pessoas muito chateadas. E quando vemos filmes a gozarem, ah não sei o que, sempre que eles falam parecem chateados. Mano, gajos mais simpáticos de sempre. Até agora, sensão do hotel. Grande miúda. Grande miúda e vou dizer miúda porque ela merece. Muito simpática. Estamos aqui no semáforo. Cota está a rir à toa. Nada a ver com o estereótipo que existe. Veja a ver. Ah, a sua janela está aberta. Sim, ela se abriu quando você sai. Muito bonito. Bem, eles vão agora fazer um test drive. Ele vai averiguar como é que está o carro a nível de andamento. Pode tomar um pouquinho de minutos. Ok. O carro está a responder bem ao acelerador. A embreagem é rija. Como é normal, tem de ser estes carros. Desculpa, desculpa. Relaxa. Eu sou piloto de trigo. O carro parece estar muito direitinho. Está justinho. Não há aqui assim grandes folgas. Então é o seguinte, já viemos dar uma voltinha. O que é que me pareceu da condição dele? Isto é sempre um bocadinho difícil de avaliar. Parece-me só que tem uma folga deste lado, nesta roda traseira. Também já percebi que ele gosta de acelerar um bocadinho, por isso não é todo mal. Vamos dar uma volta e já lá voltamos. Vai ser tu? Vai ser meu. Se ele disser não, aumentamos um bocadinho o valor, obviamente. Porque o carro parece estar em boas condições. Nós ainda vamos melhorar o carro. Porque o carro, por exemplo, o top off sai automático, mas só sai com o travão de mão trancado. Ele disse que isso é uma questão de ligarmos, fazer ligação direta com o travão ou o que é. Não percebi bem, isso é a área dele e conseguimos por isso automático. Sem ter que estar com o carro parado. Mais coisas. Ah, vamos ter que dar ali um polimento também na pintura, na chapa. Porque a chapa está com bastantes risquinhos e desgaste. Ah, e a questão do motor. Portanto, eles instalaram um motor novo e aquilo está a dar uma luz. Porque supostamente os óleos, a mistura de óleos não é perfeita. Então aquilo levanta aquele sinal e ele diz que não faz diferença nenhuma. Eu vou pesquisar agora no Google sobre isso e vou tentar ver se realmente não tem nada de mal. Bem, nós estamos muito cansados, acabamos de chegar agora ao hotel e vamos almoçar. Vamos a um sítio onde o Sebastian nos aconselhou ir, que é comida alemã. Vamos então agora, depois de almoçar, fechar o contrato com o Sebastian e oficialmente ficarmos com nós. Em breve a frase já não vai ser carro de Lamasck, mas passará a ser também... Eu quero um sítio! Este é o restaurante que o Sebastian nos recomendou. Vou lá pedir... Chaufel Meat Club! Enjoy! Majestic! Peço desculpa, mas tivemos que ir... Tivemos que ir aqui comer ao puto. Salô! Um amigo muito bom de mim, me recomendou isto. Só de coração neste cinema. Precisamos de B-roll muito bom disso. Vamos! Vamos! A primeira vez é para duas pessoas, por exemplo. E ele faz assim. Como assim? Depois vai um pessoal que está ao lado dele sempre para um tipo de fórum. Eu não como assim. Não tens de troca de dele? E ele? E eu? Não! Américo, o que é que tu achas do coração deste sítio? Muito agradável! Não confia! Não confia! Não confia! Não confia! Não confia! Fale! 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 Como foi o alimento? Foi ótimo! Foi ótimo! Foi ótimo! Foi ótimo! Ok! Eu tenho o contrato. Eu preciso a sua adresa no contrato. Ok! Fale! Bem pessoal! Já temos o carro! Vamos agora levá-lo para o hotel! Finalmente! Está concluída a missão! Lembram-se neste vlog quando eu disse que ia comprar um Porsche? Bem! Promessa cumprida! Não foi o 911, eu sei! Mas calma! E é isso! Vamos então finalmente sentar-me no carro! Guiar o carro pela primeira vez! Vamos lá ver! Bora! Como é que estás a sentir? Mano, mixed feelings! Completamente! Mixed feelings! Completamente! Então! O que é que sentes? Sinto-me bem! O que é que eu sinto? Eu vou dar uns ajustes a este carro! Juntamente com o Filipe! Vamos supor este carro mesmo! Polidinho! Bem tratadinho! Isto vai ficar impecável! O que é que eu posso dizer? Isto é um carro puramente esportivo! Manual! É duro! É rijo! É o que é! Acho que vai ser uma experiência! Eu adoro, mano! Eu vou comprar um carro, a gasolina, daqui a um ano e meio e dois para comprar uma boa máquina! E pá, escrevam isto! Vou mesmo!